Márcia! Você está bem? Minha armadura tem uma emergência. Você me assustou. O quê? Mesmo quando a gente não se falava, eu morria de medo de alguma coisa ruim acontecer com você e eu não estar lá pra te proteger. Eu não quero te ver outra vez. Ei, eu sou Dorona, tá? Nada nunca acontecer comigo. Nunca. Pensei. Nossa, acho que você falou errado. Acho que eu bati com a cabeça. Uh oh!